Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in El imam al-Bukhari lhe citou no livro da abulução, do wudu, hadith abi huraira radiallahu ta'ala anhu, companheiro do profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ele disse, eu segui o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam enquanto saia para a sua necessidade E ele não olhava, quando ele andava, ele não olhava dos lados O profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos ensina a maneira que quando a pessoa anda Ele anda firme, em frente, e não fica olhando dos lados, reparando as coisas Mas sim, o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele andava, como Abu Huraira disse, andava firme, sem olhar dos lados E me aproximei, Abu Huraira ele disse, me aproximei dele E ele me disse, traga-me pedras para me limpar O profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam está nos ensinando algo aqui, através do Abu Huraira Que acompanhava o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam No hadith do Anas, quando o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam ia fazer a sua necessidade O Anas, ele levava um pote de água para que o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam usasse Nesse hadith, o imam al-Bukhari lhe citou para nos mostrar que o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ele não somente usava água, como poderia usar da maneira que usou quando o Anas lhe citou para nós Aqui está nos ensinando algo diferente, de podermos usar outras coisas, que seriam pedras E aqui o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse, traga-me pedras para me limpar com elas E não traga ossos e nem excremento O profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam mostrou para nós aqui que poderíamos usar ou pedras ou usar outras questões Como é que a gente sabe? Tá, mas o papel, um pano, uma madeira, pode ser usada? Sim, como é que você sabe? O profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam não usou O profeta muhammad sallallahu alayhi wa 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 sallam Ele disse que o osso, ele é a alimentação dos gênios Quando a pessoa come a carne e sobra o osso, aquele osso que nós jogamos, ele se transforma em carne para os gênios Isso foi dito pelo profeta muhammad sallallahu alayhi wa 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 sallam E citou aqui, e nem excrementos, por que dos excrementos? Porque são impurezas Então o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam nos ensinou duas questões A questão que seja dentre os alimentos, que deve ser respeitada E as questões que é dos excrementos que são impuros Então as impurezas você não pode usar E questões dos alimentos você não pode usar E os demais, os demais o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam permitiu Já que ele tirou da regra aquilo que não é permitido E o Abu Huraira disse, eu trouxe as pedras na parte da minha roupa Coloquei do seu lado e me afastei dele, alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam E quando ele terminou, ele usou as pedras para mostrar para nós que podem ser usadas as pedras. Mesmo se tiver água, você pode usar o papel. É importante que você limpe as partes genitais quando você faz a sua necessidade. O outro hadith do Ibn Mas'ud, ele disse, o profeta Muhammad foi para o local da necessidade. Então ordenou que eu trouxesse três pedras. Eu encontrei duas pedras, procurei a terceira e não encontrei, então levei esterco, fezes secas dos animais. Ele usou as duas pedras e deixou o excremento e disse, este é impuro, não pode ser usado para higiene. Aqui esse hadith também nos ensina uma questão importante, que o profeta Muhammad nos ensine para que nós nos purificamos, se for com pedras, com três, ou com cinco, ou com sete, ou com papel. Hoje o papel que é usado pode ser usado três vezes, ou cinco vezes, ou sete vezes. Se a pessoa falar, mas a impureza não saiu com três vezes, com três papéis, você usa mais duas, a quarta e a quinta. Então sempre no número ímpar, como o profeta Muhammad nos ensinou nesses hadith. E não é para usar, como nós falamos, as questões que são impuras, porque elas não purificam, como o profeta Muhammad nos ensinou também nesse hadith. Esperamos que Allah nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Salve-se, olá-se-se. E al-á-l-he, e al-ahe, e al-ahe, e al-ahe, e al-ahe, e al-ahe, e al-ahe, e al-ahe. E aí